Uma CPI para investigar os crimes de intolerância religiosa praticados no Estado foi instalada na LERJ. Os trabalhos serão conduzidos pela deputada Marta Rocha, eleita presidente da comissão, pela deputada Tia Ju, que será vice-presidente, e pelo relator, deputado Atila Nunes. Segundo dados do INSP, o Instituto de Segurança Pública, de 2015 a 2019, foram registrados pela Polícia Civil cerca de 6.700 crimes por esse tipo de atitude. Em 2020, foram registrados 1.355 casos. Para a presidente da CPI, a comissão será importante para propor ações que combatam o ódio contra a crença das pessoas. Segundo os dados disponíveis, a cada 15 horas, uma notícia de intolerância religiosa é registrada no Brasil. As maiores vítimas são, via de regra, aqueles que professam a religião de matriz africana. Caberá a esta CPI fazer um amplo diagnóstico, mas também apresentar proposições que possam reduzir este crime de ódio. Sigamos unidos e irmanados, respeitando a identidade religiosa de cada um e sendo capazes de construir uma sociedade solidária e sem preconceito. Legenda Adriana Zanotto